Música Não deixou o seu endereço Acho que não foi verdade E o tempo chegou no futuro Pateando no escuro Feito sempre de saudade Vamos botar Não botar no encostamento não? Não Ah, não tem coragem desse moleque, mano É coragem dele, hein Poxa, o encostamento aqui Diminua a velocidade, meio de boa Parece que tem merda na cabeça, mano Carinho branco vem atrás, né? Foi, foi lá embaixo Ele vem lá embaixo Ainda vai passar Bem lá pra trás Agora Ele não tem Só porque você anda a chagar Música 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 Não, não se vê lá.